Fica com a buceta suave que nós tá com o pau nervoso O ritmo é putaria, é essa que eu fiz pra tu Ô mulher quer se envolver? É só tu vir pra cá O DJ é ele que é da sacanagem Mete na buceta dela e deixa sangrar com vontade É pau nas gatas, pau nas gatas, pau nas gatas sem massagem É pau nas gatas, pau nas gatas, pau nas gatas sem massagem É novinha, vem pra cá sentar Esse é o DJ TG que o peru vai te botar Ai caralho que porra é essa? Ai caralho que porra é essa? Já chegou sarrando e me querendo Pica na xé, na xé, na xé, na xé, na xé Ai caralho que porra é essa? Ai caralho que porra é essa? Já chegou sarrando e me querendo Pica na xé Caralho mané que barulho doidão Deve ser o Rick TDA na divulgação né? Pica com a buceta suave que nós tá com o pau nervoso O ritmo é putaria, é essa que eu fiz pra tu Ô mulher quer se envolver? É só tu vir pra cá O DJ é ele que é da sacanagem Mete na buceta dela e deixa sangrar com vontade É pau nas gatas, pau nas gatas, pau nas gatas sem massagem É pau nas gatas, pau nas gatas, pau nas gatas sem massagem Pau nas gatas sem massagem, sem massagem Pau nas gatas sem massagem, sem massagem Ai novinha vem pra cá sentar Esse é o DJ TG que o peru vai te botar e 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 botar Ai caralho que porra é essa, ai caralho que porra é essa, já chegou sarrando e me querendo, pica na xé, na xé, na xé, na xé, na xéreca Ai caralho que porra é essa, ai caralho que porra é essa, já chegou sarrando e me querendo, pica na xéreca Legenda por Sônia Ruberti